O meu bem, carinho, meu filho, que é a espécie dessa rua Na minha vida, eu sou, eu sou, eu sou Gente, o ato tá lindo, 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 imenso, imenso Ele, 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 a gente acha que deve ter umas 300, 400 mil pessoas A gente vai fazer a segunda leitura do manifesto da organização do ato É muito importante, a gente quer ler, quer ler com vocês A ideia é que todo mundo que tiver o manifesto impresso, a gente rodou durante o ato esse manifesto Todo mundo lendo junto, porque essa construção é coletiva, a gente tá fazendo uma print Não, não, não